Olá, 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 hoje eu vim fazer um pouco de pincel na tela com sons de boca a boca, 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 eu trouxe alguns pincéis que eu tenho aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, obrigada, então vamos lá. Eu vou começar com este daqui. Vamos lá. Tocitocitocitocitc Tocitocitocit toki 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 bom vamos trocar um pouco de pincel Vou pegar este fininho aqui LOKY 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 Rap LOKY LOKY LEK Deixa eu trocar de mão Vamos trocar agora Eu adoro esse barulhinho Vamos pegar esse aqui Colu, colu, colu Colu, 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 Colu, 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 colu Vamos pegar outro Outro, outro Este daqui Mais fofinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se la, se la, si la, si la, si la, si la, si la Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar esse aqui, ó Língua de gato Eu acho que é isso que chamou Vamos lá Plug, plug, plug Plug, plug, plug Plug, plug, plug Plug, plug Plug, plug Plug, plug, plug Plug, plug, plug Plug, plug Plug, plug Plug, plug Plug Plug, plug 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 black 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 Bom, pessoal Esse foi o último Espero que vocês tenham gostado Que tenham relaxado Beijos, beijos E até a próxima